Aquele irmão ali, Deus quer abençoar a ti Aquele irmão que levantou as mãos pra frente Com uma pulsera na mão esquerda Sim Nas mãos todos Está livre Essa é a irmã que tem bebê com óculos Que a partir de hoje vai receber a restauração Para que eu via a um ano e meio atrás O irmão era feliz Mas a um ano e meio atrás de lá pra cá O diabo começou a destruir tudo que você tinha Mesmo na sua vida profissional E de negócios O diabo paralisou tudo E agora está a reinar na tua casa Um demônio de frustração Para quem não sabe o que vai fazer Às vezes a joelha pra orar Nada está a acontecer Às vezes perde orações Nada está a acontecer Ultima medida teve o problema dos joelhos Dos joelhos, as pernas Dói, dói E anda com muita fraqueza das pernas Deus me disse pra orar por ti Que aquele demônio De destruição na tua família Saiu completamente hoje Glória a Deus E a partir de hoje haverá restauração Tudo que o diabo roubou de ti Será restaurado O irmão vai começar a haver prosperidade na tua vida Está livre Vai, está livre Obrigado Senhor Traz a irmã aqui Onde está o seu marido? Ele nem queria me deixar vir pra aqui Mas de repente uma irmã Disse que era pra vir pra aqui E no entanto eu pedi a ele Porque nós já é oculto E de repente eu quando estava ali Eu disse Senhor Minha filha está com febre Já mais nova Traz a irmã A outra também levei E saí do hospital Porque quando a outra me liga pra vir pra aqui Eu vou ao hospital primeiro Com a mais velha Porque praticamente somos todos doentes lá em casa A saúde veio pra vocês Glória a Deus Traz essa menina aqui Rápido A temperatura dessa menina subiu muito Traz as duas Parque Meu esposo Deixa-nos ir levar a nossa benção Porque eu sabia Que meu Deus ia entregar em nome de Jesus O seu esposo é um bom homem Sabia disso Eu sei Só que o único problema ali É que ele tem medo de perder a ti Está a ver Há uma outra linguagem pra medo Não queria usar C I U M E Está a perceber o que eu quero dizer Mas ele é um bom homem Está bem Eu sei Para ele saber Que era uma velha aqui E se encontrou Com o homem de Deus Com o homem de Deus Vai dizer a ele Que a partir do estudo Que ele comer Comer Não vai mais sair Glória a Deus Porque o seu homem Sofre de gastrite Gastrite E problemas de estômago Ele está curado completamente E diga a ele Que aqueles sintomas de hemorroide Hemorroide Que ele ultimamente Ontem Estava com hemorragia nasal Vai dizer a ele Estava com tensão alta Vai dizer a ele Que eu fui pra lá Encontrei-me com o homem de Deus E me disse isto Isto E depois Diga a ele Que inclusive O que ele estava a sentir Na perna direita Daqui Até embaixo A perna direita Começaram a sentir Como se você perder A ação Sim A perna direita Diga a ele Está curado Glória a Deus Diga a ele também Diga a ele também Que no serviço Ele recebeu uma luz Uma luz Para que o seu marido Ele é um bom homem Mas há uma coisa Que está a acontecer com ele Ele não Não se abre muito Para ti Nem É verdade Ele é muito fechado É verdade É por isso que ele Tenta controlar tudo Mas ele é um bom homem Diga a ele Com o problema Que ele esteja resolvido E que ele está abençoado Está bem? Amém Essas meninas aqui Vão ser abençoadas E libertas completamente hoje Glória a Deus Está bem? Inclusive É só levar Quando você chega Onde Deus está É só levar a bênção Se Deus não diz É só você levar Mesmo assim Colecionar a sua bênção Aleluia Glória a Deus Eu não quero falar De casamento Mas é uma coisa Que Deus me disse Para orar Acerca de si Vocês estão bem Porque tem essas crianças Mas ultimamente Para se tocar Tem sido Um problema muito sério Deus me disse Que está restando Dessa parte também Glória a Deus Eu recebo Em nome de Jesus Ele vai propor a data Aleluia E vão consumar o casamento Aleluia Traz a menina aqui Em nome de Jesus Seja corrente Agora Em nome de Jesus Seja corrente Seja corrente Em nome de Jesus Irmão Não vai precisar Mais de óculos A partir de hoje Livre em nome de Jesus 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 A partir de hoje Há muita alegria Glória a Deus Juro sempre Vamos Estão abençoados Levando as mãos Têm com o precário Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus